Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, educador de violão da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Esse mês trazendo um pouquinho de produção musical para vocês. O que é um produtor musical? Muita gente acha que o produtor musical é só aquele que sabe mexer no programa de computador, que inclusive a gente falou na aula passada, quem perdeu já dá uma pesquisada aí no canal, que nós falamos das downs, dos programas de computador que manipulam os áudios. Mas o produtor musical não é só essa pessoa que consegue manipular o áudio dentro do computador. O produtor musical tem que ter uma ideia ampla da música e ele precisa ser um facilitador. Então, se eu quero gravar alguma música, o produtor musical tem que me ajudar com como que eu consigo gravar essa música da melhor forma, da forma mais eficaz, mais eficiente que eu possa fazer essa gravação. E por isso ele tem que entender então das downs, ele tem que entender também dos instrumentos, ele tem que entender também de música. Então, não adianta só ele saber dos recursos e não saber da música, ele precisa saber também. Então, o produtor musical, o que tiver mais informações, eu acho que ele consegue trabalhar melhor. E a informação que eu vou passar hoje para vocês é sobre microfones. Queria mostrar para vocês alguns microfones e suas características, onde que seriam aplicados. Então, aqui eu trouxe o microfone mais famoso que já teve, que é o Shure SM58. Ele é um microfone dinâmico, é um microfone cardioide também. Então, o que seriam essas duas palavrinhas que eu falei? O dinâmico, ele tem uma captação, vamos colocar assim, é que ele não é muito sensível. Então, ele vai captar a minha voz de perto, certo? Se eu colocar ele muito longe, ele já capta bem pouquinho, né? Então, assim, esse microfone é muito legal porque num palco, por exemplo, que eu canto, mas ao meu redor tem um monte de instrumentos tocando ao mesmo tempo, ele não capta muito o ambiente, ele vai captar mais a minha voz, né? E o cardioide que eu falei é porque ele também, ele só capta nessa direção. Ele não, se eu cantar com ele ao contrário, aqui com a cápsula virada para o outro lado, ele não vai captar, né? Então, ele é um microfone muito comum nos palcos, né? Muito comum. Esse é o SM58 da Shure. O meu está até meio amassadinho aqui, de tanto que ele já trabalhou. Vou mostrar também esse microfone aqui, ó. É o D112 da AKG, né? Um microfone bem famoso também, só que você vê que ele tem um formato todo diferenciado daquele outro, né? E esse é um microfone, gente, que na verdade ele tem essa engenharia, essa cápsula diferente, porque ele é um microfone para captar graves, né? Então, é um microfone muito usado para captar o bumbo da bateria, beleza? Certo? Diferente dele, ao contrário dele, eu tenho esse microfone aqui, ó. Esse é um CO2 da Samsung e ele é um microfone condensador. Ele é um microfone condensador, só que esse é um microfone de diafragma pequeno, né? Então, ele tem a cápsula aqui bem pequena. Esse microfone é muito comum para captar pratos de bateria, né? Então, ele aguenta uma pressão sonora bem forte, né? Ele sem distorcer. E o microfone condensador, ele já tem uma outra característica, né? Diferente do dinâmico que eu acabei de falar. O dinâmico, ele capta de perto, né? Esse daqui, ele mesmo de longe, ele consegue captar. Então, ele tem uma sensibilidade muito maior do que o dinâmico. Aí, você fala, ó, então ele é melhor do que o dinâmico. Não, depende da aplicação, né? Então, se eu cantar com esse microfone, além de ele captar a minha voz, ele vai captar todo o ambiente também, né? E aí, na hora de eu manipular esse áudio, eu não vou conseguir manipular só a minha voz. Vai ter um monte de sujeira ali, né? Já para over de bateria, é justamente para isso. Para captar toda a ambiência, além dos pratos, né? A ambiência que a bateria tem ali também. Beleza? Condensador também, eu trouxe um outro aqui. É o AT2020. É um microfone que ficou muito famoso porque ele tem um custo-benefício bom, né? Então, ele é um microfone desses condensadores que é mais barato e oferece uma qualidade bem legal também. Esse já é um microfone condensador, igual aquele que eu acabei de mostrar, né? Então, ele é sensível, ele capta também o ambiente, porém, ele tem o diafragma maior, né? Então, ele consegue captar mais detalhes, vamos colocar assim. E ele é muito usado para captação de voz dentro do estúdio. Por que dentro do estúdio? Se for fora do estúdio, por exemplo, igual eu comentei num palco, né? Vou fazer uma palestra, vou usar esse microfone porque ele é muito sensível, ele capta muito detalhe. Só que numa palestra, gente, tem vários ruídos, do ar-condicionado, do monte de coisa, e aí ele vai captar tudo isso. Então, é melhor eu usar um dinâmico. Agora, dentro do estúdio, eu já tenho uma sala fechada para ele, né? Tipo, então, eu já não tenho ruído externo, então eu consigo captar só a voz dentro de uma sala com todos os detalhes que a voz vai te dar. Esse microfone, ele também tem a característica de captar só aqui pela frente, né? Ele não capta pelo outro lado, mas tem outros microfones também, condensadores desse tipo, que ele capta, né? Na figura 8, dos dois lados, né? E ele capta também omnidirecional, então o geral aqui em volta dele, ele também capta. Tá jóia, gente? Então, ficou aqui alguns microfones e tipos, né? De microfone, que você vai também encontrar várias marcas, mas você vai ver muita semelhança nesses que eu acabei de mostrar e você já sabe, então, como utilizá-los. Beleza, pessoal? Então, não perca o próximo vídeo que a gente vai vir com mais produção musical aí pra vocês. Até mais! E aí E aí E aí E aí